Sua novela da tarde está na reta final. Esse vídeo mostra que foi a dona Bernarda Ritavera que planejou o sequestro do nosso filho. Bernarda se desespera. Você é apenas uma modelo medíocre, não uma estilista. Os crimes são esclarecidos. Isso não foi um acidente. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Você está despedido, Guilherme. Eu também vou fazer de tudo, para que ninguém te dê mais trabalho na televisão. Últimos capítulos de Triunfo do Amor. Tchau.